Muito legal no podcast Kinda Funny, lá, o gringo, é um podcast gringo com uns caras bem legais, assim, e teve um cara lá que falou assim, uma coisa bem legal, hoje, o lançamento é uma etapa do jogo, não é o fim. Antes era o fim, marketing, isso aqui, lançou, vendeu, próximo. Hoje, o lançamento é parte de um ciclo. O jogo lançou, ok, vamos entrar na fase pós-lançamento, atualização. Isso é muito esquisito pra gente, porque eu acho errado como consumidor. Também. Eu acho errado como consumidor, mas é a era de hoje. A gente não tá nem comprando um produto mais, a gente tá comprando dados, né? Dados, serviço, né? Pô, eu quero pensar sobre o que o colecionismo vai fazer com essa época que a gente tá vivendo, que a grande maioria dos jogos são vendidos digitalmente. Eu acho triste, na verdade, apesar de que, sim, não é sustentável ficar imprimindo caixinha, plástico, não sei o quê, ao mesmo tempo, porra, tem jogos lá que eu adoraria ter na minha estante, não, mas tem que comprar o digital mesmo. Principalmente sendo jornalista, né? Ah, recebe o código aqui. Eu gostava de receber as caixinhas dos jogos e guardar e tal. E agora eu não sei o que o colecionismo vai fazer, vai colecionar código digital, é isso? A gente tava até falando nisso, acho que foi no Flow mesmo, sobre jogos digitais que já estão sumindo. E começou a ser raro você ter instalado no seu console. Eu vou dar um exemplo que é o PT. O PT sumiu, você não consegue mais ele. Porque você não atualizou. Se você atualizou o seu PlayStation 4, você nunca mais vai ganhar. É, é. Então, por exemplo, eu vendi um console que tinha um PT instalado. Ah, pô, tem como você fazer uma gambiarra, pegar uma romba, coisa... Mas tá começando a acontecer isso. Tem jogos que estavam no Xbox Live que eu tenho instalado no meu console que não tem mais pra você baixar. Entendeu? Então, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável manter isso na própria base de dados. Porque é muita coisa. É pra se manter... E é um custo alto você tá fornecendo suporte praquilo. E esses jogos, mesmo digitais, eles vão começar a sumir. Entendeu? Aí eu já não sei pra que lado vai o colecionismo. Entendeu? Não tenho ideia. É, gente, é uma licença de acesso, né? É isso, é isso. Sinto proprietário, de fato, do negócio. É, é. Limitado. Se você for ler os asteriscos dos termos de uso, teve até um episódio do Black Mirror, recente, que fez uma sátira com relação a isso. A gente nunca lê. Ninguém lê. Mas lá nos termos, em algum ponto, tá lá. Qualquer momento, se o serviço for encerrado, sem aberto prévio, pode acontecer. Pode perder o acesso. E um fenômeno que vai com... Já tá acontecendo, né? Eu tive um caso interessante com o Zeebo, da Tectoy. Ô, Zeebo! Que é um console também super emblemático pro Brasil. E eu queria o Zeebo com o Double Dragon. Não, eu sou um super fã de Beat'n'Up e Double Dragon, minha franquia preferida. Mas é muito difícil achar, porque era só por download o jogo, né? Eu fiquei, cara, sei lá, anos procurando um. Aí eu achei, tem uma história muito legal, um dos vídeos de maior sucesso do meu canal. Mas era, sei lá, três vezes mais caro do que o Zeebo sem o Double Dragon. Por causa de um jogo digital, o preço dele era três vezes mais caro. Olha aí, já tá acontecendo, já tá acontecendo e provavelmente é pra esse lado que vai, porque os jogos mesmo digitais, todo mundo acha, ah, não, tá na minha conta. Cara, vai começar a sumir. É. Vai começar a sumir. Claro, os mais vendidos, não. Mas, é... Cara, aqueles que do nada tava lá, você comprou, tava barato, você baixou de graça, eles vão começar a sumir, entendeu? Pô, e você, Luizana, você teve o... Você tem o Zeebo? Tenho o Zeebo. Sua coleção. Tenho o Zeebo, tenho. E como que você faz essa leitura desse sentimento tão particular que cada um pode ter agora, em 2020, 2020 pra frente, vou colocar, das pessoas quererem colecionar de forma tão irrefreável, assim? Você disse quase que sem limite, assim, de... É, por que que tá girando uma chavinha desse coletivo inconsciente que o Pablão mencionou agora há pouco, agora, cara? É, o que o Rato falou pra mim é perfeito. É uma geração que tá com poder aquisitivo agora. E quer voltar o que não teve. Nostalgia, cara. Nostalgia. Tem informação, né? Ó, você pode ter certeza. Tem um canal dele, você olha e fala, eu quero isso. Então tem isso, o desejo, né? O que eu mais ouvi aqui, fiquei circulando, conversando com o pessoal, as pessoas falavam isso, eu vejo o seu vídeo, você me fez voltar pro colecionismo, você me fez voltar a querer jogar videogame, porque eu vejo o seu vídeo, eu fico inspirado. Então passa muito por aí. Mas uma coisa que eu achei legal aqui da Retrocon, tem bastante criança andando. Toda a família que eu vi com criança, eu falei, parabéns por trazer a nova geração pra esse mundo tão fantástico. Não só o que tá no hype, no mainstream atual, e sim aqui, a história, né? Isso pra mim é... Porque os jogos antigos são bons, cara. Você pega o Mario hoje, é bom de jogar. Você pega o Sonic hoje, é bom de jogar. Você pega o Alex Kidd, é bom de jogar. E por aí vai. São vários jogos que são bons. Alguns envelheceram bem, outros envelheceram muito mal. Por exemplo, eu peguei esses dias, um da SEGA, ai, me esqueci o nome, que é um cara com chapéu e duas armas. Chacan? Chacan. Caramba. Eu adorava esse jogo quando era pequeno. Eu peguei pra jogar, eu falei, cara, esse jogo envelheceu mal. Envelheceu muito mal. Muito mal. Muito mal. Mas a trilha sonora do jogo é legal. A capa dele. A capa dele é legal, a arte dele é sensacional, cara. Mas eu fui jogar, eu falei, meu Deus, melhor eu ficar na minha nostalgia mesmo. Tem muito isso também. Não pense que você vai pegar o jogo. Ah, eu joguei Nintendo 64, eu joguei o Mario 64. Você vai ligar na TV e vai... Não, é capaz de aquilo ali estragar o que você tinha antes. Esse jogo, a trilha sonora dele é surreal. A arte dele é muito legal. Cara, ele parece um Bloodborne 2D da época. Mas, cara, ele é difícil de jogar. Ele é difícil. Ele é difícil de jogar. E tem um visual meio sinistro, assim, na época isso explodia a cabeça. É, cara. Pô, isso me parece um Bloodborne 2D de uma era que a gente nem imaginava. Que era, sei lá, terror cósmico. É isso, é. Entendeu? É o tipo da trilha sonora que entra na sua cabeça e você fica meio tenebrosa. Entendeu? Tinha muito desses jogos antigamente, né? Dos jogos que, caramba, é muito tenebroso esse jogo. Não, e assim... Lembra do Shadow of the Beast? Nossa, esse foi lançado em quase todas as plataformas. De 16 bits pra cima. Nossa, nem pensando, não tinha música. Era um negócio assim, caramba. E você morria, acabava ali. Ah, eu tava falando disso com o Godoy. O Godoy é um cara da VGDB, que ele é um grande colecionador e ele adora o Atari Jaguar, que é um dos piores consoles da história. E aí, ontem à noite, eu joguei o Alien vs Predador. E eu postei no meu Instagram. Cara, é um jogo que você sente medo. Não tem música. O som da nave, o som, cara, do Alien, na hora que ele chega. Fala, o jogo pra você jogar de madrugada e, meu, ficar assim, ó. Você gosta de jogo de terror? Eu gosto. Gosto bastante. Não, e é aquilo, mesmo jogando hoje com o PlayStation 5, nova geração, pá, explodindo a sua cabeça. Não dá o mesmo medo que dava antes, cara. Não! Dá! Então, dá, mas... Aí que dá, 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 dá. Você pega, você fica... Era difícil. Não, com certeza dá, o Ratão. É que... Qual que é o lance? Não, isso daí é... Isso é ouro, né? Isso é o quê? 91, 92, sei lá. Esse é 92, acho. É, comecinho. Ó a tanguinha, tanguinha. É a tanguinha, tanguinha. É que o lance é, no passado, os jogos eram muito crus. É, é. Muito crus. Hoje, você entendeu, Ratão, eles eram muito crus. Sim. Hoje eles não é cru, ele é muito temperado. É. Certo? É que antigamente o fator novidade podia gerar um impacto maior, porque hoje você tá muito exposto a coisas de terror, certo? Você conhece, você meio que saca o que pode acontecer. Exato. Na época, cara, o primeiro jogo de terror que foi lançado, foi lançado pro Atari, que é o Massacre da Serra Elétrica. Ô, cara! Foi o primeiro jogo que, na história, que você era o vilão, você era o cara com a serra elétrica e você tinha que sair matando as pessoas. Você joga hoje, é um jogo tosco, total. Na época, a hora que você acerta, a pessoa sai sangue e a pessoa dá um grito. Com a tecnologia do Atari. O grito é... Claro! Mas, cara, as pessoas ficavam atordoadas na época de jogar isso daí. É porque a ideia que passa... Nossa, eu entendo exatamente o que você tá dizendo. É perturbador. Perturbador. E era novidade. É perturbador, né? Tipo, você vê o pixel saindo sangue e você... Nossa, parece que tem um demôniozinho escondido aí. É. Atrás desses pixels, né? É bizarro o que acontece. Eu tenho a sensação que se desse pra voltar no tempo e apresentar o GTA pras pessoas... Nossa! Mano, você ia explodir a cabeça de uma... De uma sociedade. Total. Eu explodiu, né? Eu explodiu, de certa forma. É, o GTA 3. Explodiu, o GTA 3. Não, sim. Era uma virada de chato. Imagina você chegar com o GTA 6, agora que a gente tá vendo alguns vazamentos e tudo, e tu fala, cara, olha só o que que é o videogame aqui. Nossa, eu acho que você ia mudar uma sociedade. Só que eu acho, Rato, eu acho que, na verdade, lá nos anos 90, 2000, quando a gente imaginava o que seria o videogame em 2023, 2024, eu acho que a gente imaginava algo mais avançado do que o que vai ter hoje, sabia? Ah, mesmo? Eu acho, eu acho que existe uma mentalidade, sempre houve, né? Os videogames vão colocar a gente lá dentro, o Tron, né? Que sempre esse filme... Holograma era uma coisa que as pessoas imaginavam. Holograma, você lembra daquele momento lá dos arcades que tinha aqueles jogos de holografia lá? Você tava tentando pegar. A própria Nintendo foi nessa época, pra essa época, muito com Virtual Boy, com Power Glove e tal. Deu tudo errado. É, deu tudo errado. Eu acho que foi uma literatura antes do seu tempo. E a gente tá chegando ainda nesse tempo, não vamos dizer que a gente já tá nesse tempo, não, a gente tá chegando nesse tempo de inclusão. Tem o lance do metaverso, só que veio com outra linguagem. A gente que sabe o que é metaverso nos games mesmo, sabe o que pode acontecer, até com uma sociedade. Então, é questões de coisas que vêm antes do seu tempo. Então, por exemplo, Mortal Kombat, na época, a gente sabe o barulho, o que fez e... Nossa, e sangue, e agressividade, isso tá errado, não é pra criança. Mas hoje é um jogo, galera, que... É por aí, Pablão. Mas precisava ter um Mortal Kombat, né? Precisava ter um Mortal Kombat. Precisava ter um Massacre da Serra Elétrica. É. Carmoji Tum.